A coroa real é tão linda, Conde! Você nunca viu uma vilã como esta. E você nunca viu esses patrulheiros numa tela tão grande. Para a patrulheira aérea! Nicky no Cinema apresenta Especial Patrulha Canina. Pela primeira vez num cinema perto de você. Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma e Sky nos episódios. A busca pela coroa. Estamos perto. A assombração real. Fantásticas! E no episódio inédito, os filhotes salvam o trono real. Vá atrás dela até descobrirmos o que está acontecendo. Especial Patrulha Canina. A trilogia completa somente nos cinemas. Matinês aos sábados e domingos. Sessões limitadas. Consulte a programação no site mundonic.com. Oferecimento NET. A melhor experiência em multitelas.